E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos trazer aqui os principais eventos para esta sexta-feira, dia 25. Trago para vocês as principais lives de hoje e também shows presenciais. Alguns shows confirmados também para esta sexta-feira. Vou falar primeiras lives e em seguida shows presenciais. Mais relações, vamos para o vídeo. E hoje tem a live da Rolê OSTFM ao vivo no YouTube às 16h com Armandinho Macedo. Você não pode perder. Vou deixar o link aqui na descrição para você curtir essa super live. Vira a próxima. E hoje também tem a live do programa Pipoco com pagode e arte. A partir das 17h também ao vivo no YouTube, ao vivo direto do Shopping Paralela. Você não pode perder. Comenta aí que vai curtir galera. Faltou alguma live? Claro, você também pode deixar aí nos comentários. E hoje também tem a live sexta-feira, live de carnaval hoje galera. Com a Adiune Oliveira e a Leilani. A partir das 20h no YouTube, uma super live. Você também não pode perder. O link está aí na descrição. Então isso galera, são as principais lives de hoje de sexta-feira. Confira agora a agenda de shows presenciais. Alguns shows, hoje tem show confirmado. Em Itabuna, na Bahia, hoje tem Unha Pintada, galera. Hoje confirmadíssimo aí. Super show em Itabuna. Cadê a galera? Comenta aí embaixo que vai curtir hoje Unha Pintada. Também tem um super show confirmado. Confirmado aí também na cidade de Barreiras, na Bahia. Cadê a galera de Barreiras? Comenta aí embaixo que vai curtir hoje. É carnaval 2022 com o Parangolé também. Com o Massinho Sensação e também o Piscirico nesta sexta-feira, dia 25. Cadê a galera de Barreiras? Confira o próximo. Hoje também tem show confirmado do João Gomes. Entre Itajaí, galera. Hoje tem João Gomes em Itajaí. No Best Clube. Hoje também tem show confirmado. Confirmado da Maiara e Maraíza. Em Itapecerica, galera. Hoje tem show da Maiara e Maraíza. Itapecerica da Serra, São Paulo. Então é isso, galera. Falei primeiras lives e em seguida alguns shows confirmados também para hoje. Sexta-feira, dia 25. Acho que faltou alguma live. Comenta aí. Deixe nos comentários qual o nome do artista. Que é para todo mundo ficar sabendo. Deixe seu like e até o próximo vídeo. E aí Deixe seu like e até o próximo vídeo.